Oi, eu sou a Dapu Maru e hoje eu vou estar trazendo mais uma maneira diferente de fazer keycaps em resina UV. Então, dessa vez eu tinha uma folha de acetato, uma impressora e um sonho. Eu não sabia o que eu tava fazendo, mas deu certo. Só que tem que prestar atenção porque a folha de acetato deforma com o calor. Essa imagem precisa ser menor do que um quadrado de 14x14mm. E ela foi impressa em casa mesmo, tá? Com impressora laser. Esse lado aí que eu tô mostrando é o lado que foi feita a impressão. E pelos testes que eu fiz aqui, se você ficar mexendo muito, a imagem acaba saindo. Então, antes de tudo, nós vamos proteger ela. E eu testei duas formas aqui. Depois de cortar as bordinhas da imagem e verificar que ela realmente entra na keycap, eu vou pingar uma gotinha de resina UV no lado impresso da minha imagem. E aí eu vou espalhar ela por cima da folha de acetato. E como sempre, eu vou tentando também me livrar das bolhas. E aí eu curo por uns 2 ou 3 minutos. E agora a imagem vai ficar bem bonitinha ali e não vai sair mais. A segunda maneira que eu testei foi com o esmalte incolor que temos aqui. Você tem que passar uma camada não muito grossa e esperar mais ou menos uns 15 minutos pro esmalte ficar bem sequinho. Como a folha de acetato é bem leve, vamos fazer só uma camada transparente. Eu vou preencher mais ou menos 1 terço do molde com a resina, deposito a pecinha devagar, ajeito ela como eu quero e aí eu posso curar por 2 minutos. E agora a gente pode estar preparando a segunda parte da keycap. Então no próprio molde eu vou terminar de preencher ele com a resina. E no meu caso eu vou estar usando só um pigmento, que vai ser o branco, pra segunda parte. E enquanto eu misturo aqui, eu queria perguntar se vocês têm interesse em keycaps de resina epóxi. Eu já tenho um tutorial bem rápido no Tik Tok, mas eu posso estar trazendo com mais detalhes aqui, tá bom? Enfim, ali vocês viram como eu preenchi a parte de baixo do molde, né? Gota por gota. Fazendo assim a probabilidade de bolhas é bem baixa. E agora eu só vou fechar o molde e aí vou curar 5 minutos de um lado e 5 minutos do outro. E com isso nós finalizamos a keycap, agora é só desmoldar. E eu vou aproveitar esse momento pra pedir que você se inscreva e dê like no vídeo. A Plumaru agradece! Ah, e pra quem viu no começo do vídeo, tinha o QR Code também. Foi nele que nós testamos a proteção com esmalte. E sim, gente, essa keycap deu certo. E dá até pra ler o keycap na keycap final. Mas como era só um teste, esse QR Code já não funciona mais. Mas a ideia tá aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi 100% experimental. Porque geralmente a impressão dessas imagens é feita em gráfica e em folha de transparência ou vinil. Enquanto esse método é 100% caseiro. Enfim, qualquer dúvida é só perguntar pra gente. E é isso! Eu espero ter ajudado. Até mais!